Música Do 44 ao 54, o seu lugar é aqui na Uber Não sabe onde achar uma roupa bacana? Pois é, acha aqui, não é? Com certeza Hoje é dia, das Bombers, das Perfectos, dos Parcats, dos casacos, não é? Todo mundo precisa daquele casaquinho, não é? É, a gente não investiu em coisas muito pesadas, né, Carmen? Até porque nem temos mais um, né? Mas se quiser o pesado, tem aqui também Também, mas a gente hoje vai mostrar algumas coisas mais leves, tá? A gente já pode sair usando agora, não é? É, e a tendência também que é a Bomber, né? Olha que agora é essa aqui Eu adoro essa Bomber aqui, gente, a estampa dela é super bonita E do fio por dentro, Carmen, acabou de ver Parece de gravata, não é? Aham E ela é estampada, mas ela combina com várias cores, né? E cores mais fechadas E essa aqui também é uma peça que, tanto no inverno quanto no verão E a Bomber tá super em alta É Essa preta e branca eu achei luxo É, essa aqui é a mais básica, né? Essa aqui é aquela que todo mundo tem que ter antes de comprar a estampada Não é? É Então tu compra essa e a estampada Porque a preta a gente usa sempre E principalmente com essa ideia assim meio colegial, não é? Isso tá super em alta, não é? A gente botou com uma blusinha estampada embaixo Que eu pergunto Olha essa Bomber Que linda, gente Olha aqui, ó Ela é toda Ela tem uma transparência Então é uma Bomber que vai à noite também, não é? Sim, tu pode usar com jeans e uma básica por baixo Claro, tu usa de dia ou de noite Isso aqui é até com vestido Ou com uma saia bacana, uma regatinha, fica linda Ela faz o visual sozinha, né? Tá linda essa jacueta Aqui é uma Com a perfeita É Olha que amor Que estampa Esse é o modelo que veio e não saiu mais, não é? É um clássico, cara É um clássico Viu que bonita? Essa já é mais quentinha Olha a traça, ela é mais curtinha Maravilhosa Esse casaco é legal porque ele é jeans por fora Hum E peludinho também E peludinho por dentro Ele não é pesado, mas é quentinho Sim, mas ele já é um pouco mais quentinho do que os outros É, e tu viu que legal que tem os boletos Ele é todo recortado a laser Ele é bem reversais Exatamente como você está se usando, não é? Isso Lindo Diferente, uma pasta é diferente Bem diferente Aqui já são os casacos, ó Esse aqui a gente tem em preto também Esse aqui, se quiser, dá pra usar o cintinho Que a gente dá uma cintura bem marcada Quem não tiver, a gente cria aquela cinturinha atrás A manhã do atraso, não é? Bonito, né? Esse também é um necessário Esse aqui é o Pacá Que a gente tem outras cores também Que dá pra cinturar aqui, ó Peça leve também Que isso aqui tu usa até direto numa praia da noite Com certeza E faz um visual mais arrumado Com certeza E faz um visual mais arrumado, mais esportivo De repente tem que misturar Outro em outra cor, ó Ai que lindo esse azul É, porque a gente... Maravilhoso A gente usa tanta coisa escura, né, cara? É verdade Se tu botar uma cor... Então ele acende, não é? É E esse tom de azul acende Tá lindo E por último, esse é tipo uma capa, ó Que tem marrom e tem preta também Eu acho que... E que é também uma peça fundamental no close, não é? Fica sempre bem arrumada, né? É verdade Tu pode estar com jeans e uma bota que tá bem arrumada com isso aqui em cima, né? É isso aí Não tem o seu close ainda montado de uma maneira inteligente Vem montar aqui na Uber Porque a Uber tem todas as peças Pra todas as horas, não é? Menos gala Você não tem galo, não Não é? E fica na 24 de outubro do lado da Igreja Nova